Ao fim da, o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, ou vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde, Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, Tu procuras a paz neste mundo, Em prazeres que passam e vão, Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão, Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, ou vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde, Hoje Cristo quer te libertar, Por acaso tu riste o amigo, Por acaso tu riste o amigo, Quando ouviste falar de Jesus, Mas somente Jesus pode dar-te, Mas somente Jesus pode dar-te, Salvação pela morte da cruz, Salvação pela morte da cruz, Meu amigo, hoje tu tens a escolha, Meu amigo, hoje tu tens a escolha, Vida ou morte, Vida ou morte, ou vais aceitar, Vida ou morte, ou vais aceitar, Amanhã pode ser muito tarde, Amanhã pode ser muito tarde, Hoje Cristo te quer libertar, Hoje Cristo te quer libertar, Tens manchada tua alma e não podes, Tens manchada tua alma e não podes, Contemplar o semblante de Deus, Contemplar o semblante de Deus, Somos cristãos de coração limpo, Poderão ter o gozo no céu, Poderão ter o gozo no céu, Coloque a mão no coração e cante, Meu amigo, Meu amigo, Hoje tu tens a escolha, Vida ou morte, Vida ou morte, ou vais aceitar, Amanhã pode ser muito tarde, Amanhã pode ser muito tarde, Hoje Cristo te quer libertar, Hoje Cristo te quer libertar, Se decides deixar teus pecados, Se decides deixar teus pecados, E entregar sua vida a Jesus, E entregar tua vida a Jesus, Trilhará sim na última hora, Trilhará sim na última hora, Um caminho brilhante de luz, Meu amigo, Meu amigo, Hoje tu tens a escolha, Hoje tu tens a escolha, Vida ou morte, Vida ou morte, Vida ou morte, ou vais aceitar, Amanhã pode ser muito tarde, Amanhã pode ser muito tarde, Hoje Cristo te quer libertar, Hoje Cristo te quer libertar,